Salve senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Fashion News do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati e hoje vou falar sobre o tão esperado preço e equipamentos e versões do novo Volkswagen Nibus que você já viu aqui no canal uma apresentação do carro ainda estático lá na fábrica de São Bernardo. Mas agora vamos ao que tão esperado. Mas se você caiu aqui no canal por alguma busca, já se inscreve porque tem vídeo novo todos os dias. O Volkswagen Nibus é com certeza um dos lançamentos mais esperados desse ano. O novo crossover da Volkswagen com estilo Coupé, um visual que está agradando todo mundo em diversos aspectos. Agora finalmente apareceu com preços, equipamentos e versões. Como era esperado e como a Volkswagen já tinha até deixado um pouco no ar, o Nibus tem uma linha bem enxuta, bastante enxuta, diferente do que a gente está tão acostumado a ver nos modelos da marca. E o Nibus tem apenas duas versões, a Comfortline e a Highline. E no pacote de opcionais, por incrível que pareça, normalmente a Volkswagen tem uma lista tão imensa, apenas o Comfortline tem um pacote só e o Highline nem isso, só a cor é um opcional. E também tem um pacote Launch Edition que adiciona o teto preto, roda escura, alguns detalhes diferenciados para quem quer ter o carro marcado como o carro do lançamento, uma das primeiras unidades a serem entregues. Eu estou com uma colinha aqui, então eu vou falar para vocês o que tem cada um, quanto custa e quais são os opcionais. O Nibus Comfortline 200 TSI, lembrando que o Nibus sempre vai usar o motor 1.0 turbo, de até 128 cv, o mesmo que está no Polo e no Virtus, com câmbio automático de 6 marchas, não vai ter opção manual, não vai ter nada assim. E o Comfortline custa R$ 85.890 e tem 6 airbags, o sistema multimídia com a tela de 6,5 polegadas, o Composition Touch ainda não é o Volkswagen Play de série no Comfortline, tem câmera de resta, sensor de estacionamento, os vidros elétricos dianteiro e traseiro, piloto automático, grade dianteira com detalhinhos cromados, rack de teto, roda de 16 polegadas, controle de tração e estabilidade, acidente de partida em rampa, o volante multifuncional, o Isofix, saída de ar-condicionado no banco traseiro, ou seja, já é um carro bastante equipado nesse preço. Com o Opcional, aí sim, você pode ter o Volkswagen Play, é um pacote que chama Volkswagen Play N-Tech, de R$ 3.520, aí ele sim coloca o controle de cruzeiro adaptativo, piloto automático adaptativo, aquele que você coloca a velocidade e o carro acompanha o da frente na velocidade da via, frenagem automática de emergência, aqui sim, o Volkswagen Play com a tela de 10 polegadas, uma sala de aplicativos, uma central multimídia desenvolvida no Brasil e bastante moderno, e o volante multifuncional em couro, inclusive o Nivus tem o mesmo volante que é aplicado no Golf Europeu, finalmente a Volkswagen trouxe um novo volante que estreou lá no T-Cross, está no ID.3, está no Golf, então em diversos modelos europeus o Nivus foi o primeiro a trazer isso por aqui no Brasil. Já o Nivus Highline, esse custa R$ 98.290 e não tem opcionais, ele já tem o ar-condicionado automático, o piloto automático adaptativo, o retrovisor interno fotocrômico, o Volkswagen Play de 10 polegadas, com painel instrumento digital, as soldas são de 17 polegadas, os faróis são de LED em todos eles, no Comfortline e no Highline o farol sempre é o Full LED, só que aqui no Highline o farol de Nebenda também é em LED, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, bancos em couro, aquela frenagem pós-colisão, que a Volkswagen tem já no Polo e no Virtus e no T-Cross, sensor de chuva e de luz, indicador de controle de pressão e também aí, para quem procura tanto, tapete de carpete. E no caso aqui do Nivus Highline, ele pode receber o pacote Launch Edition por R$ 1.700, que adiciona o teto preto, as solas escurecidas, os logos escurecidos, alguns detalhes estéticos que diferenciam ele das demais versões, por R$ 1.700 até fica interessante, mas ele está disponível apenas em duas cores, um vermelho e um cinza, que são exclusivos do Nivus, são duas cores desenvolvidas para esse crossover com carroceria Coupé. Para o público PCD, a Volkswagen não fez uma versão específica, ela não fez uma versão PCD. O que ela vai fazer é como o Nivus, o Comfortline, ele é mais caro do que quando você tem a isenção de IPI e CMS, além do desconto do IPI, que é para qualquer faixa de preço, a Volkswagen ainda dá 10% de desconto no valor do carro. Ou seja, o Comfortline vai de R$ 85.890 para R$ 72.346, o que já ajuda aí, mesmo para quem está procurando um PCD, esse descontinho da Volkswagen vai ajudar bastante. E aí, o que você achou dos preços do Nivus? Achou caro? Achou barato? Na lista de equipamentos ficou interessante? O fato de trazer o ACC já é um passo bem interessante, e alguns desses equipamentos veremos nos outros modelos do Volkswagen daqui para frente. Comenta aí embaixo, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Valeu!